Em 2111, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e na tecnologia. Vamos lá. Veremos como a vida será dentro de um século. É realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Iremos de férias para o espaço? Nossa! Os robôs irão nos ajudar com as tarefas cotidianas? Ou algum dia terão o controle da Terra? Meu nome é Idzee Dukievit e convido você para ver comigo a 2111. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste episódio eu vou mostrar como a ciência vai transformar não só o modo como vivemos, mas o tempo em que vivemos. Alguns cientistas afirmam que poderemos viver mais de 200 anos. Outros sugerem que com os medicamentos certos poderemos chegar a ser imortais. Nesta pesquisa contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a estudar como a ciência afetará as nossas vidas. Envelhecer é um efeito colateral do funcionamento normal da máquina que chamamos de corpo humano. Em 100 anos acho que poderemos viver indefinidamente. Não quer dizer que necessariamente todos queiram ser imortais, mas será uma possibilidade. A morte vai ser de certa forma uma escolha. Na época de Sócrates, aos 30 anos, o homem era velho. Não é só longevidade, é qualidade de vida. Eu vou a Vilcabamba, uma cidadezinha a sudeste do Equador. Um lugar que está chamando muito a atenção porque pode se tornar uma zona azul. Uma zona azul é um local em que, particularmente, as pessoas vivem mais anos do que a média. Entre as cinco zonas azuis do mundo estão a Sardenha, na Itália, a primeira identificada. Okinawa, no Japão. Nikoia, na Costa Rica. E quem sabe, Iukabamba. Eu vou conversar com o povo daqui para saber qual é o segredo. Desde os anos 70, Vilcabamba é estudada por ter uma porcentagem bem alta de pessoas que vivem mais de 100 anos. O professor Luiz Roseiro Bixby trabalha para o Instituto Nacional de Pesquisas Gerontológicas do Equador e já estudou zonas azuis em diferentes lugares do mundo. Ele é responsável por determinar a única zona azul da América Latina, uma cidade chamada Nikoia, na Costa Rica. Agora, ele trabalha em Vilcabamba, onde mais de 5% da população ultrapassa os 100 anos. Esses locais, que são conhecidos como zonas azuis ou blue zones, têm muitas características em comum? Há características óbvias. Uma é o clima agradável. Outra é que se tratam de ilhas ou lugares que ficam meio isolados. O que também serve para Vilcabamba, no caso de se tornar uma zona azul. Mas o doutor Luiz também estuda outras pistas. Talvez o segredo desse lugar não seja o meio ambiente, mas sim o povo e seu DNA. Eles têm uma característica genética em que os telômeros são um pouco mais longos. Os telômeros se localizam nos cromossomos, no nosso DNA. Conforme ocorre a reprodução celular ao longo da vida, os telômeros ficam menores e aparecem as doenças da velhice. Mas o quanto encurtam depende do estilo de vida de cada um. Pessoas que sofrem menos estresse possuem telômeros maiores. Quando nos aproximamos da morte, os telômeros ficam menores. Então ter telômeros grandes é uma vantagem. Indica que ainda é relativamente jovem. Foi o que concluímos em Nicoia. E é o tipo de pesquisa que também queremos fazer aqui. Além do doutor Luiz, outras pessoas também vieram para Vilcabamba aproveitar os benefícios desse lugar. Centenas de pessoas de todo o mundo mudaram para essa cidadezinha, convencidas de que existe alguma coisa que fará com que vivam mais. Em Vilcabamba, 20% da população é imigrante. Um deles é o Glenn. Em 1991, eu aceitei um trabalho para ser gerente de campo em uma empresa de exportação de água. Eu tinha que explicar e documentar o porquê da água ser especial. O que a água de Vilcabamba tem de especial? Nós estamos olhando para a água mais inalterada e mais pura do mundo. Ela tem fatores especiais que contribuem para a saúde. A taxa de minerais, de acordo com cientistas e médicos, é exatamente a mesma taxa ideal para a célula humana. Em Vilcabamba, estou feliz e tenho certeza de que a felicidade é a fonte da longevidade. Glenn é um dos mais de 1.500 imigrantes atraídos para estas terras, desde que os registros da igreja apresentaram pessoas que chegaram aos 140 anos de idade. Em minha jornada, conhecerei um dos anciãos nascidos em Vilcabamba, que faz parte do estudo sobre longevidade. Javier nasceu em fevereiro de 1910 e ainda levanta cedo para trabalhar na terra e para colher café. Quantos anos tem, Sr. Javier? 102. 102 anos? 102 anos. É bastante, não é? Sim. E o que faz, então? Qual é o segredo? É se cuidar bem e também não se destruir. O senhor acha que este lugar tem alguma coisa especial que o ajudou a viver tantos anos? Sim, o clima aqui é muito saudável. E tem a comida que é boa, é tudo muito saudável. Sem química, como fazem agora. E para a senhora, Dona Maria, me conta qual é a melhor coisa de se viver tantos anos? É ter prazer com a família, com os filhos, não ter desgostos. Então, vive bem. E por que acha que vem tanta gente para esse lugar, para viver tantos anos quanto vocês? O clima é bom, saudável e vão ter mais saúde aqui. No campo científico, o cientista estuda dois elementos básicos. O ambiente, que Javier e Maria destacam, e a genética. Em algum desses fatores está o segredo da longevidade. E algum dia, poderemos ser imortais? Espero que não. Há um romance famoso, de Jorge Luiz Borges, que mostra muito bem o horror que seria a imortalidade. A ideia das zonas azuis tem a ver com prolongar a vida. Se adotar tal hábito, viverá mais três anos. Se adotar outro, viverá quatro. Acredito que, quando pudermos reverter o envelhecimento, iremos nos prolongar por muito mais tempo, provavelmente de maneira indefinida. Sem dúvida, há alguma coisa especial neste vale. Certamente, cientistas como o Dr. Luiz irão descobrir o que é, engarrafar e vender para o resto de nós. Claro que eu quero viver cem anos, mas também quero aproveitar a vida moderna. Nas áreas chamadas zonas azuis, o estilo de vida, alimentação e ausência de poluentes no ar e na água permitem que o homem viva mais. É possível incorporar essas vantagens à sua vida, independente de onde viva. As pesquisas sobre as zonas azuis permitirão compreender os segredos da longevidade e levá-los às cidades do futuro. A busca pela eterna juventude me leva a Los Angeles. Conhecerei um casal que pratica o que em algumas das zonas azuis acontece naturalmente. Do ponto de vista científico, é chamada de dieta de restrição calórica. Essa dieta promete 30% de vida a mais que o normal e tem como base uma pesquisa que começou em 1930, com ratos de laboratório. Os roedores começaram a receber 30% menos de calorias que a dieta recomendada e chegaram a viver 1,5 vezes mais tempo. Fazer um rato ter uma dieta de restrição calórica é bem mais fácil que persuadir uma pessoa a comer 30% menos. Aqui eu tenho todas as calorias que eu devo consumir em um dia. Mas se eu estivesse seguindo a dieta, somente poderia comer 300 calorias no café. O que dá mais ou menos isso. Sem a vitamina, sem o café, somente isso. Eu vou seguir a dieta, mas só por um dia. Para o teste, estou na casa de Peter e Louise. Então, o que é essa dieta de restrição calórica? Ao ingerir uma quantidade menor de calorias que o corpo necessita, surgem certos mecanismos de proteção que permitem que as pessoas vivam mais e evitem doença. Restringir as calorias não é uma dieta, é um estilo de vida. É aprender a se alimentar e comer corretamente. Os motivos que nos levam a comer são decorrentes tanto de necessidades sociais quanto de necessidades biológicas. Eu imagino um futuro onde existam comprimidos capazes de nos fornecer todas as calorias e proteínas que supram nossas necessidades. Então, será que a nossa comida se transformaria em alguma coisa que faria a nossa diversão, como o álcool, por exemplo? Será esse o nosso futuro? Em Los Angeles, Peter e Louise me ensinam a passar um período sob a dieta de restrição calórica. Uma dieta baseada em 1.300 calorias por dia e que promete 30% a mais de vida. Então, aqui nós temos frango, cenoura, espinafre e três tipos de alface. Alguns estudos mostraram que a dieta de restrição calórica em longo prazo desencadeia a desaceleração do metabolismo e a redução do estresse biológico no organismo. Então, se o ciclo de reprodução celular é mais lento, envelhecemos mais devagar e, como resultado, a vida será mais longa. Seria bom viver mais tempo e com melhor qualidade de vida. Mas, existe alguma desvantagem nessa dieta restritiva? Ao perder gordura, você... você sente muito frio. A gordura corporal, debaixo da pele, a gordura subcutânea, nos protege do clima. Mas, é só... é só se agasalhar mais. Quando comecei com a restrição de calorias, eu não tive um bom orientador e, então, eu exagerei e queria seguir a dieta e ingeria pouquíssimas calorias. E, nisso, eu tinha fome o tempo todo. Essa dieta é criticada por muitos cientistas. Embora promova a perda de peso lenta, a restrição calórica pode aumentar o risco de osteoporose, implica em perda de massa muscular e gera mudanças hormonais. Além disso, a fome leva à depressão, insônia e irritabilidade. Peter tem 48 anos e há 14 faz a dieta. Tem 1,80m e pesa 60kg. Luísio tem 46 anos, faz a dieta a 10 e pesa 50kg. Eles acreditam que essa dieta é o caminho para alcançarem a longevidade. A teoria da restrição de calorias mostra que pode até ser interessante prolongar nossa vida, mas não necessariamente a qualquer preço. Viver indefinidamente não vai acontecer com mudanças de hábitos, mas com a possibilidade de melhorar os processos de conservação do nosso corpo. Felizmente há quem pense que podemos comer o que quisermos e mesmo assim ter boa saúde. Um grupo de cientistas em Boston está desenvolvendo um comprimido que imita os efeitos da dieta de restrição de calorias, mas sem ter que segui-la. No Instituto Tecnológico de Massachusetts, Leonard Guarenti estuda um gene que prolonga a vida. Começamos a estudar o envelhecimento e surgiu o interesse em um sistema simples ao nosso alcance. Então estudamos a levedura e descobrimos um gene chamado sirtuína. Ele chamou nossa atenção porque vimos que quanto mais ativo estava o gene, mais as células de levedura viviam. A pesquisa o levou ao resveratrol, uma substância encontrada em coisas comuns, como o vinho tinto, o chocolate amargo e algumas plantas. O resveratrol foi o primeiro composto encontrado capaz de ativar as sirtuínas em um tubo de ensaio. Ele também mostrou trazer grandes benefícios em animais de laboratório. O protocolo para que uma pesquisa chegue a produzir medicamentos farmacológicos implica em uma série de estudos com diferentes animais. Os primeiros da lista foram as larvas. As larvas vivem por pouco tempo, entre duas e três semanas, então podemos fazer um experimento de forma rápida. Essas imagens são de uma larva jovem e de outra velha. A velha tem umas três semanas. Dá para notar bem a diferença. As larvas que receberam resveratrol viveram 4% a mais do que as que não receberam. O que foi uma ótima notícia para a Guarente. E o animou a fazer o teste com ratos. O que acontece com ratos é que, se podem comer à vontade a dieta ad libitum, o peso deles vai aumentar com a idade. À medida que envelhecem, engordam. É similar com os humanos. Nesses ratos, estudamos o efeito dos genes chamados cirtuínas, capazes de frear o envelhecimento em outros ratos. Queremos ver se os efeitos de uma das cirtuínas, a cirte 1, é recorrente em diferentes espécies de ratos. Se aparece em todos. O experimento de sucesso com espécies diferentes de ratos, permitiu ao Dr. Guarente assegurar que o resveratrol funcione em animais de características bem diferentes. Agora só falta testar o medicamento em humanos. E ele teria efeito similar nos humanos? Bom, eu espero que sim. Há indicadores não só em larvas, ratos e primatas não humanos, mas também em seres humanos. Dentro de um século ou mais, não me surpreenderia ver descobertas importantes que hoje não podemos imaginar, e que terão grandes efeitos no retardo do envelhecimento. O resveratrol ainda está em discussão na comunidade científica, e as provas para saber se é eficaz em humanos levará mais alguns anos. Medicamentos como esse podem ser o princípio do caminho da imortalidade. Acabo de achar esse produto que contém resveratrol, um suplemento cuja eficácia não foi comprovada em humanos, mas que já está à venda. Isso só mostra o quanto estamos ansiosos para frear o curso do tempo. Não há nenhuma razão para supor que algum aspecto do envelhecimento humano possa ser eternamente resistente à intervenção médica. Com isso, não deveria haver limites ao tempo em que uma pessoa pode viver com um estado de saúde saudável. Algumas pessoas aparentam ter mais idade do que realmente têm, outras aparentam ter menos. E é aí que mora a diferença entre idade biológica e cronológica. Mas será que no futuro conseguiremos controlar as marcas da passagem do tempo em nossos corpos? Estou em Buenos Aires, na clínica Milberger, lugar em que afirmam que podem retardar o processo de envelhecimento. O Dr. Milberger é dermatologista e alguns de seus tratamentos são voltados para a melhoria da aparência. Mas, para ele, o segredo da juventude está debaixo da pele. Estou numa jornada pessoal para saber se é possível viver 100 anos ou mais, mas me sentindo realmente jovem. A medicina anti-idade é, digamos, parte da medicina, mas que considera cada ser humano único. Não podemos deixar de fazer aniversário, mas o médico afirma que sua especialidade médica pode atuar sobre a idade biológica e frear o envelhecimento. A idade biológica é a idade verdadeira de seus órgãos. Mas a idade cronológica diz respeito a um número atribuído a você fora de seu contexto biológico. Para calcular a idade biológica, o médico realiza um questionário detalhado sobre o estilo de vida do paciente, que inclui detalhes sobre a alimentação e o sono, além de uma série de exames clínicos e físicos. Gostaria de ter 20 anos? Claro. Alguém aqui já falou que não? Com que frequência do S? Tem gripes ou resfriados? Uma vez por ano. É, mais ou menos. Então, vamos à sala de análise de determinantes para envelhecimento precoce. Vem. Agora eu preciso que você suba nesta balança. Claro que sim. Assim, muito bom. Para a idade biológica, o primeiro sistema que analisamos é a idade arterial. Depois, analisamos como está o cérebro, como está a parte osteoarticular, como está a parte digestiva. Enfim, analisamos sistema por sistema. Eu preciso que você olhe para frente, tá bom? E deixe a sua cabeça de lado. A medicina anti-idade, antes de mais nada, tem um papel regenerativo. Sempre o envelhecimento vai ser amenizado ou regredir de acordo com as condições de cada um. Eu tenho que realizar vários testes de habilidade cognitiva, já que as doenças neurológicas, como o Alzheimer e o Parkinson, têm maiores chances de se desenvolver à medida que envelhecemos. Fazem um estudo genético, medem a velocidade do desgaste funcional e a tendência hereditária para diferentes doenças da velhice. Caminhamos com o mundo do genoma, da genética. Temos a herança, o que carregamos de nossos pais. E se me descuido, faço com que alguma dessas doenças se manifeste em mim. Chega o momento do meu exame genético. Cada sistema em nosso organismo envelhece de forma diferente. E graças a esses estudos, é possível prever como nossos genes herdados vão se comportar pelo resto da vida. Bom, agora vamos falar sobre a principal questão que eu trouxe aqui. Você tem 37 anos cronológicos e, de acordo com o seu biotipo constitucional, existe uma idade vascular de 51. Isso é uma variável, não significa que de agora em diante vai envelhecer dos 51 para frente. Isso é totalmente irreversível. Se você se alimentar de forma saudável, se exercitar, a medicina preventiva é preditiva. E realmente é a única medicina que prevê seu futuro. Sabendo dos meus 51 anos cardiovasculares e dos resultados sobre minha genética, o Dr. Milberger me explica o que eu tenho que mudar para ter mais chances de chegar aos 100 anos. Daqui a 100 anos, o homem que se preocupar com o seu material genético, será assistido de uma forma muito individual. Ficará atento a tudo o que lhe fizer bem para ter mais qualidade de vida. Vai conseguir chegar aos 120 anos e vai sentir necessidade e vontade de ficar ainda mais velho. O homem está numa busca constante para impedir o envelhecimento. Não sei se vamos poder impedir a morte, mas o envelhecimento, sim. Então, agora, a expectativa de vida aumenta, em média, dois anos por década. Não é preciso pensar em prolongar a vida. Para mim, é mais interessante pensar em como podemos aumentar a qualidade da vida. Podem até prolongar minha vida até chegar aos 200 anos, mas se estiverem felizes aos 80, não me interessa prolongá-la e eu aposto que nem para você. E a busca da juventude eterna continua no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a cantora e modelo Ângela Bismarck trava uma batalha pessoal contra o envelhecimento. Eu sempre gostei de aparecer jovem, bonita, desde os meus 16 anos. E foi assim a minha vida inteira. Eu já fiz uma cirurgia plástica em cada pedacinho do meu corpo. Mas quem eu confio em fazer essa cirurgia é só o meu marido. O marido de Ângela é um cirurgião plástico que utiliza os últimos tratamentos para rejuvenescimento da pele. A ideia é não fazer cirurgias, mas usar um produto obtido diretamente do sangue de Ângela para tratar e estimular a regeneração da pele. O tratamento das plaquetas, do plástico enriquecido com as plaquetas, é um tratamento onde se retira certo tipo de hormônios, hormônios que ajudam as células em crescimento. Os passos principais são retirar do próprio paciente o sangue. O laboratório faz uma centrifugação, que é fazer com que três camadas sejam separadas. A camada de células vermelhas, que ficam embaixo, a camada das plaquetas e a camada do soro, do próprio plasma, que fica mais acima. Então essa camada de cima é retirada e pode ser usada também como máscara de pele externamente. E a camada média é das plaquetas, então elas são retiradas e levam-se de volta para a gente, para a clínica, onde a gente, então, vai aplicar essas células nas regiões que a gente preparou previamente, seja do rosto, seja do colo, seja das mãos. As plaquetas liberam hormônios que estimulam o crescimento da pele. A técnica foi desenvolvida para regenerar terminações nervosas e reparar as articulações, mas agora está sendo usada na cosmitologia. Com esse tratamento, nós estamos aproveitando a capacidade do corpo de regeneração. Portanto, se ele se regenera, nós vamos ter a possibilidade de ver a nova juventude, uma juventude mais moderna, mais rápida e um paciente mais feliz. É um tratamento que promete a regeneração da pele, algo puramente estético, o que não significa prolongar a vida. Mas em Pittsburgh, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas está desenvolvendo uma técnica que pode obter a regeneração completa de um órgão. O objetivo maior é regenerar uma parte do corpo, se amputar em meu braço, que ele volte a crescer, como acontece com as extremidades das salamandras. O Dr. Stephen Badlack e sua equipe trabalham em uma técnica que permite aos tecidos complexos se regenerarem no lugar em que naturalmente se formaria uma cicatriz. A ideia é redirecionar a resposta natural, enganando o corpo para que, em vez de responder a uma ferida com tecido cicatricial, envie sinais para reconstruir esse tecido. O segredo para enganar o corpo é algo que eles chamam de matriz extracelular. A matriz extracelular é a cola que liga todas as células do corpo. É uma espécie de estrada de informação que diz ao corpo, escuta, nós precisamos de célula-tronco naquele tecido em tal lugar. Depois, ela diz às células, deve-se tornar isso. Então envia sinais que dizem, deve-se organizar aqui, aqui precisam se dividir e aqui precisam parar. A matriz é produzida graças à utilização de órgãos de porco. Todos esses tecidos que vemos são de porco. Isso, por exemplo, é um fragmento de derme. É a pele de um porco que não tem células. É bem dura, grossa e servirá de estrutura temporária. Nós podemos transformar isso em um tubo, dar uma forma tubular a esse fragmento. Imaginem as aplicações clínicas que temos aqui. Pelo tamanho do tubo, podia ser uma via respiratória ou um esôfago. Um duto de alimentação ou um vaso sanguíneo. No futuro, poderemos ter órgãos inteiros. Aqui temos um rim de porco. Agora ele está claro e limpo porque retiramos todas as células. O conceito é o seguinte, precisa de um rim? Nós pegaremos suas células, células-tronco, por exemplo, e daremos as instruções para que se transformem em células renais. Então vamos injetá-las dentro dessa estrutura e as células renais dirão, esse meio é amigável, e vão formar um novo tecido renal. Esse é o coração de um porco. O tamanho não difere muito de um humano. Queremos criar um coração humano suíno que realmente funcione. O uso dessa tecnologia irá até onde nossa imaginação puder alcançar. Essa técnica mudou radicalmente a vida de Timothee Hernandes. Ele foi ferido enquanto serviu exército no Iraque e recebeu uma péssima notícia dos médicos. Me falaram que tinha um buraco grande na perna e que a solução seria amputar. Mas em vez de amputar a perna, os médicos utilizaram a matriz extracelular. E assim fizeram com que a parte do músculo que faltava voltasse a crescer. A conduta médica irá mudar radicalmente e grande parte do que fazemos hoje se tornará obsoleto. Graças ao trabalho de Badlack e sua equipe, Tim recuperou completamente a mobilidade de sua perna. Ficou dolorido depois da cirurgia, mas conseguia andar em poucos dias. No futuro, essa tecnologia terá um grande impacto em nossa vida, possibilitando a substituição de órgãos antes que envelheçam. Digamos que se descubra como regenerar todos os tecidos. Então vai ser possível fazer a substituição funcional de olhos, músculos, cérebros. Na teoria, seria como criar a imortalidade, embora eu não tenha certeza realmente de querer isso. A Fundação SENS, com sede na Califórnia, é chefiada pelo Dr. Aubrey de Grey, um dos gerontologistas mais notórios no mundo. Aqui o trabalho é voltado para o desenvolvimento da biotecnologia no rejuvenescimento e reparação de células vivas. De Grey explica que a linha de pesquisa deve ser a extensão da medicina regenerativa aplicada ao envelhecimento. O envelhecimento é um processo de acumulação de dano microscópico, molecular e celular no corpo. E tem um fim prático, não difere do tempo de vida em máquinas como carros ou aviões. E do mesmo jeito que hoje podemos fazer carros e máquinas funcionarem por mais tempo que o planejado, mais tempo do que dita a sua estrutura, simplesmente com manutenções periódicas, acho que em um futuro próximo vamos poder fazer o mesmo com o corpo humano. Parkinson, artéria esclerose e Alzheimer são algumas das doenças da velhice. O corpo humano, como todos os organismos vivos, possui uma grande quantidade de mecanismos automáticos autorreparadores. Há certos tipos de danos que se acumulam tão lentamente que a evolução não se deu o trabalho de inventar mecanismos para repará-los. Nós nos concentramos na degeneração macular relacionada à idade e no lisossoma que concentra o acúmulo de resíduo. O pigmento relacionado à idade se acumula como se fosse um saco de lixo cada vez mais cheio dentro das células do olho. E é responsável por iniciar a degeneração macular. A degeneração da mácula afeta a parte do olho que nos permite ver detalhes menores e geralmente dá sinais aos 60 anos. Nossas células estão em constante transformação. Aqui nós temos o mesmo grupo de células, mas na fileira de baixo agregamos uma enzima capaz de desintegrar este pigmento. Trata-se de um modelo terapêutico para tratar a doença. Queremos poder eliminar esse resíduo do lisossoma. Mas essa é só mais uma das inúmeras tentativas de combater as doenças da velhice. E The Grey ainda acha que é possível deter o envelhecimento. É bem provável que prolongaremos a vida com um controle médico rigoroso. Acho que chegaremos ao mesmo tipo de controle que hoje temos sobre a maioria das doenças infecciosas. A longevidade de qualquer máquina, inclusive a do corpo humano, é determinada pela saúde de seu funcionamento e a quantidade de dano acumulado. Acredito não haver limites para o tempo que é possível viver. Temos o início de uma ciência que responde à necessidade global de uma população que envelhece. Queremos assegurar que as pessoas envelheçam de forma saudável. Por isso, física e mentalmente, há muito trabalho pela frente. Os cientistas fazem pesquisas a fim de nos proporcionar a qualidade de vida necessária para nos consolidarmos como espécie no futuro. Enquanto a ciência continua sua busca pelos segredos da longevidade, é possível esperar. A criopreservação é a busca da vida eterna, não do ponto de vista espiritual, e sim mundano. Será possível congelar o tempo? A resposta parece estar em Scottsdale, nos Estados Unidos. Os cientistas de hoje acreditam que, no futuro, o envelhecimento será opcional. A Fundação Alcor oferece um serviço chamado criogenia. E ser membro dessa fundação custa mais de 80 mil dólares iniciais e taxas anuais. Parece ficção científica, mas tem base na ciência moderna. Os cientistas de hoje já conservam embriões humanos. Na Alcor, eles garantem que a vida pode ser paralisada e reiniciada se a estrutura celular e química for conservada. Para Max Mohr, presidente da fundação, a morte é um ciclo que pode ser revertido. A Fundação Alcor entra no ponto em que a tecnologia médica atual para, mas a tecnologia avança rapidamente. Então, em vez de condenar a pessoa que sofre a morte clínica, damos a ela a chance de viver no futuro, quando houver tecnologia médica mais avançada e capaz de reparar o dano e lhe devolver a vida. A criogenia não diz que a morte deixará de existir. Ela só nos dá a possibilidade de poder voltar. É uma forma extrema de medicina de cuidados intensivos. Mais de 100 pessoas foram criopreservadas desde o primeiro caso, em 1967. E hoje, mais de mil pessoas vivas são membros da Alcor, entre elas, Maria. A Alcor é o plano B. A ideia é que sejam criadas terapias e intervenções que possam nos dar mais tempo de saúde e que prolonguem nossa saúde. E o efeito secundário seria um prolongamento considerável da vida. Em 20 anos, já vamos ter progressos importantes que vão nos fazer ter outra relação no que diz respeito a doenças da velhice. E assim vamos ganhar tempo. Mas, se essas tecnologias e avanços não ocorrerem antes que eu morra, a Alcor vai ser o lugar para eu tirar uma sonequinha, para depois acordar no futuro, quando, certamente, esses avanços já tiverem ocorrido. A criogenia atrai os que amam a vida e não sentem vontade de deixá-la só porque seu corpo diz que é hora de partir. Eles não fazem isso por terem a certeza de voltar, mas porque querem ter essa opção, porque gostam de viver e querem mais. Acho que ninguém quer viver pouco ou deixar de viver. E a ideia, a perspectiva de que, no fim, eu vou ficar debilitada, vou me abater e me tornar frágil sem poder levar minha vida adiante, é horrível para mim, porque aproveito muito a vida e tenho muito a fazer. O importante é que a morte não é preto no branco, nem no momento repentino. É um processo gradual de ruína. Em muitos casos, fazemos um acompanhamento dos pacientes e, se algum tiver um problema sério, enviamos um grupo de pessoas para esperar ao seu lado para entrar em ação assim que a morte clínica for declarada. Cada membro da Alcor recebe uma pulseira e um pingente com número de identificação e instruções de emergência para os médicos. Maria já tem a sua e vai até as instalações da empresa para entender os detalhes do processo. Muito bem. Em muitos casos, o início se dá no hospital, quando o paciente é declarado morto. Então, nós começamos em menos de 60 segundos, ou seja, imediatamente. No hospital? Isso, no hospital. E quando o médico declara oficialmente que a pessoa faleceu, nós colocamos este aparelho que realiza uma compreensão similar à reanimação cardiopulmonar. Com isso, as células continuam recebendo sangue oxigenado. E substituem o sangue? Bom, no fim, nós substituímos o sangue por um anticongelante de uso médico. Mas, no início, o corpo pensa que ainda tem vida. Então, com o congelamento rápido, nós retardamos este processo e nós mantemos a integridade de todas as células. Muito bem. Esse é o próximo passo para o processo. É a etapa em que nós realizamos a cirurgia. Em suma, nós abrimos o peito e coagulamos o coração. O que nós fazemos é usar as próprias veias do corpo para administrar um anticoagulante próprio que chamamos de fluido de vetrificação. Então, é aqui que vocês vão me congelar? Isso, é aqui que vamos congelar. Além do mais, há um processo através de duas perfurações que realizamos no crânio para controlar, fora a inflamação do cérebro, que nos indicará como vão as coisas, a temperatura cerebral, que é a parte mais importante. Você vai... você vai ter todo o corpo congelado? Sim. Muito bem. Nem todos escolhem isso. Alguns só querem preservar o cérebro. Nós sabemos de pacientes que estão como se fossem decapitados, mesmo em seus corpos, com uma fratura de coluna irreversível. E suas personalidades não mudam. O cérebro é o mais importante. Você pode escolher a criogenia de todo o corpo ou optar pela preservação neuronal. Muito bem. O que fazemos nesses casos é separar cirurgicamente a cabeça do corpo. Então, se vamos congelar só a cabeça, nós a colocamos sozinha em uma caixa como esta aqui. Não vou abrir porque está esterilizada. Pronta para o próximo paciente. Entendi. E aí, uma vez lá dentro, nós pegamos a artéria carótida e as veias jugulares para substituir os fluidos do cérebro com o nosso fluido de vetrificação, nosso anticongelante de uso médico. No futuro, a tecnologia médica estará mais avançada. Essa tecnologia que poderá entrar em meu cérebro, alcançar centenas de milhares de neurônios e repará-los, será muito avançada, bem mais que a tecnologia capaz de regenerar um corpo, indo além do que alguns animais já fazem com certos membros ou simplesmente clonando um corpo. A tecnologia será capaz de criar um corpo sem cérebro para depois transplantar um cérebro. E sabemos, pelo mapeamento que fizemos com o tecido nervoso, que estamos preservando as estruturas em que a memória está guardada. E há grandes chances de que essas pessoas retornem praticamente iguais. O objetivo é esfriar o corpo a 126 graus centígrados negativos o mais rápido possível para evitar a formação de gelo. Isso leva aproximadamente três horas. O paciente é resfriado a 126 graus negativos e, nessa temperatura, ele permanece à espera do futuro. Muito bem. Dependendo se for um neuro ou um corpo inteiro, há diferentes cápsulas de armazenamento. Aqui nós temos as cápsulas neuro. O cérebro, que fica guardado dentro do crânio, vai diretamente para esse recipiente que está vendo. E depois ele é fechado desta maneira. Esse armazenador pode guardar até 10 euros. Em 2111, eu imagino um ser humano que certamente terá transcendido a biologia, o orgânico, que estará unificado à tecnologia. Será uma grande surpresa para mim se pudermos reviver alguém em menos de 30 anos. Mas daqui a 200 anos, não me surpreenderia tanto. A ficção científica vai de encontro à ciência cada vez mais. Contratei os serviços da Alcor. Não é um plano A, nem B, nem C. É um plano D. A criogenia é melhor do que nada. Tem mais chance do que se não fizer isso. Essa é a proposta da criogenia. É como uma pólice de seguro. Acho que como premissa faz sentido, embora não seja o meu plano. Eu não penso, bom, quando chegar minha hora de morrer, vou me congelar. Meu objetivo é evitar a morte. Nossa proposta está relacionada à criogenia, mas não congelando as pessoas, e sim induzindo o estado de coma para poder ressuscitá-las no futuro. Eu acredito que vai levar uns 10 anos para desenvolverem um sistema assim. Segundo os cientistas que conheci, as crianças de hoje terão uma vida bem diferente das nossas. Porque envelhecer poderá ser opcional para elas. Isso vai trazer novas vantagens, mas também novos desafios para as sociedades do futuro. Como será o ciclo da vida, com as novas gerações e as ideias por vir? Entretanto, uma vez que exista a chance de viver mais tempo, será muito difícil resistir a ela. Não acha? Assim será o futuro. Assim será 2111.